E aí, gente? Hoje resolvi trazer pra vocês um filme que eu já tinha assistido, mas não tinha feito um vídeo, que é Entre Facas e Segredos. Assisti de novo e não tem como eu não fazer um vídeo sobre esse filme, muita gente gostou, é um filme muito bom mesmo, teve ótimas críticas, tanto que já vai sair a sequência, é um filme de 2019, o elenco fala por si só, não precisa de mais nada, não precisava nem de enredo depois desse elenco. A gente tem aqui o Chris Evans, a gente tem o Christopher Plummer, que é um baita ator das antigas, né? A Katherine Langford também, que faz aquele 13 Reasons Why, Netflix, a Toni Collette, o Michael Shannon, a Jamie Lee Curtis, o Daniel Craig, que eu nunca imaginei ele fazendo um papel assim, tão comédia, tão, né? Tem também... Nossa, nem vou listar, tem muita gente. E são uns atores muito bons, que são renomados, então juntar eles num filme só é sucesso, né? E o plot twist desse filme, meu Deus, tu vai pensar que tu vai acertar o plot twist e tu não vai acertar. Todas as previsões que tu faz estão erradas. Então, o plot dele é um senhor ali que tem vários livros de terror, de suspense, ele tem uma editora e tem essa grande família morando ali na casa, nesse império ali de terror dele. E ele faz 85 anos, o Harlan, e ele acaba sendo achado morto, de repente. E ninguém sabe nada. E esse detetive que é investigado pra contratar, ele também não sabe que contratou ele, que é o Daniel Craig, que ele faz o detetive Bino Blanc. E ele tá muito engraçado nesse filme, ele fez um outro tipo de personalidade totalmente, assim, diferente, bem legal. E então toda a família começa a ficar meio suspeita, porque todo mundo tem um porquê de ter matado ali o velho, sabe? Porque todo mundo queria herança, todo mundo queria isso e queria aquilo. E aí começa uma investigação muito louca até encontrar o que que realmente aconteceu. Então é um filme que vai se estendendo. Às vezes ele pode ser um pouco lento, porque tu não é aquele filme que tu pode tirar o olho. Tu tirou o olho e tu já perdeu o fio da miada, sabe? Tu tem que ficar o tempo todo ali prestando atenção até quantas andam pra entender onde que tá o raciocínio dos detetives e tal. Mas é sensacional. É um filme bem divertido, é engraçado. A Ana de Armas, que é a empregada, não conhecia ela, achei bem interessante o papel dela ali também. Não que ela tenha sido uma ótima atriz, mas que eu achei legal, assim, ela foi boa pro papel. Então, esse filme aqui, só sucesso, já vai lançar o segundo. E um detalhe que o Daniel Craig vai receber a maior quantia já paga pra uma sequência, pra fazer a sequência, não sei porquê também, que gostaram tanto assim dele. E o elenco do segundo filme vai ser bom. Tem o Edward Norton e a Kate Hudson, um dos mais famosos, os outros eu não sei quem são, e o Daniel Craig, então acho que vai ser outro filme, assim, bem bombástico, um plot twist bem incrível. Eu não sei como que eles vão usar outro plot twist, porque esse aqui valeu muito a pena. Vamos ver.